e aqui é meu equipamento é se você olha reparar aqui a retira aqui foi até o vídeo eu acho que eu fiz ela suporte aqui eu tenho o vídeo mostrando ela todinha certo é suporte aqui que eu tenho as braçadeiras aqui para segurar aqui é uma vara de bambu normal mais ou menos dois metros dois metros de alguma coisa certo é aqui eu fiz meus próprios passadores certo de arame um arame de amarrar a coluna os aramezinho mais fraquinho aqui é a linha normal de costura que eu peguei passei depois cola maluca por cima super pondo perto e eu vou é esse sistema aqui é para pesca de fly certo assim se você não sabe que a pesca de fly é meio complicado mas qualquer forma mostrando esse essa parte aqui ó esse aqui que tem nele aqui é um cordão de seda tá é um cordão de seda aqui ele é bem fininho esse aqui eu nem gosto muito eu uso mais grosso que esse aqui mas isso aqui tá me quebrando galho esse sistema aqui eu uso para para pescar lambari no rio mas já peguei algumas tilapes também eu uso mais equipamento para o rio certo para rio então assim se de repente você for usar montar equipamento desse aqui todo caseiro para pescar de fly é não recomendo você usar essa linha pelo menos que você usa uma linha de fly de verdade essa daqui eu já costumo pescar com ela a bom tempo é eu não peço eu não tinha montado equipamento ainda pescar com as varinha normal só fazia os passadores alguns passadores em mais simples que esse aqui para ela ficar bem coladinha a linha ficava bem bem assim ó bem coladinho na na linha na na vara entendeu e aí quando eu quando eu jogava o quando eu jogava a linha ia bem mais é bem mais longe certo para fazer o movimento correto na ponta da vara e eu deixo a vara um pouco mais dura certo tá aqui até tá mais grosso do que eu queria mais eu queria a parte mais mais fina de qualquer forma tá dando certo aqui ó e assim eu uso para pescar em rio aqui bom então às vezes eu uso isso natural ó eu tava pescando aqui tem um um azulzinho aqui certo é um azulzinho aqui ó tá pescando com isso natural e já pesquei com isso artificial também eu postei até o vídeo é um lambarizinho que eu peguei certo mas se você não tem experiência nesse tipo de pesca pesca de fly a pessoa apanha no começo viu apanha muito é eu aprendi esse sistema aqui eu tava eu ficava assistindo na televisão pesca de de fly eu não tinha um equipamento correto não tinha linha de fly então eu improvisei com essa linha e ela fez um trabalho parecido quando não dá para mim arremessar longe muito longe na primeira mensagem se for distância é por exemplo eu consigo arremessar mais ou menos duas vezes o tamanho da vara até três vezes o tamanho da vara porém mais disso já fica complicado quatro cinco vezes o tamanho da vara seis vezes o tamanho da vara já fica mais complicado menos que você bote um risco um pouco mais pesada para quando você jogar na verdade que puxa não o que não jogar não vai ser a linha é a linha vai ser a isca que vai se puxar a linha então mas dá para arremessar bem eu já arremessar até quatro cinco vezes o tamanho da vara a linha dá para arremessar mas tem que ter um pouco mais de prática para usar ela ah tem outro detalhe também aqui no final da linha quando eu vou fazer o líder aqui pedaço de líder é eu deixo essa essa parte aqui assim desfiada zinho porque isso aqui quando molha essa parte segredo essa linha aqui exatamente isso quando ela molha certo essa linha ela toda na mesma medida então ela é toda o mesmo peso só quando você molha essa linha de cera então essa parte você molhou ela vai ficar mais pesada entendeu então quando você você vai lançar ela vai fazer o mesmo mais ou menos o mesmo estilo da 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 linha de fly que ela vai aí de fly é mais fina no começo e vai engrossando na ponta ela deixou ela tem uma ponta mais pesada então ela vai exatamente fazer o mesmo sentido essa parte que está molhada ela vai ela vai fazer o mesmo mesmo sentido da linha de fly vai fazer o mesmo mesmo funcionamento então por isso que eu digo se você for lançar por exemplo do tamanho da vara se você for lançar aí cinco seis vezes a a linha por exemplo o tamanho da linha em relação à vara é você vai ter muita dificuldade entendeu para tirar da água e tal e arremessar de novo mas esse sistema que eu já peço com um a muito tempo já peço que ele a creio que uns 15 anos já deu só não tinha ainda colocado essa essa carretilha então é agora eu deixei mais parecida com fly com a vara parecida vara de fora mesmo então é a isca artificial aqui que me deu mais resultado foi a de miçanga miçangazinha pegou muito lambari e pegou algumas lápis eu tenho uma outra eu tenho uma outra lápis eu tenho uma outra lápis e peguei muito lambari com ela mas ela não é tão funcional não é tão boa tá e aquela esquina vermelha que eu postei no vídeo anterior que pega alguns lambari ela mas não consegui pegar lá com ela então é isso gente é que ó só queria mostrar esse equipamento aqui que eu fiz essa montagem essa carretilha que eu tenho já postei o vídeo dela é eu coloquei aqui duas abraçadeiras de cano certo uma uma rada de bambu mesmo e aí fiz os passadores ó e um dois três quatro cinco aqui do primeiro o segundo tem tá vindo da ponta um pau aqui tem um palmo os dois dedos mais ou menos o outro tem dois palmos e para o último tem palmo dois dois pavos três dedos mais ou menos entendeu os palmos e três dedos e esse espaço aqui tem três palmos até a carretilha certo esse momento aqui é tudo caseiro não tem muito o que explicar e eu peço muito eu pescavo muito em correnteza certo gente comecei pescando correnteza agora eu já peço que em água parada tem uma barragem aqui no rio peço que é uma parada e dá um bom resultado tanto país que é natural como piscar artificial eu peço com mais coisa natural mas isso artificial também dá bom resultado é só se você vai fazer as iscas de fly e tal dá bom resultado mas eu experimento também para isso que é natural peço com minhoca aqui então dá bastante resultado o bom desse equipamento aqui por exemplo é natural é porque essa linha de seda ela vai ela ela afunda certinho então se você não tem muita experiência com indico com fly você vai apanhar um pouquinho no começo ela vai afundando aos pouquinhos e você começa por exemplo se você for pescar no cantor em que tenha muito lambari você vai pescar primeiro você vai pegar primeiro lambari de cara muito lambari com isso que é natural porque essa linha vai afundando devagarinho essa linha de seda certo e aí é a medida que ela vai é que ela vai descendo outros peixes também vão atacar entendeu então assim se você quiser também você pode botar aqui uma chumbadinha bem leve mas bem leve mesmo aqui junto do anzol só para o anzol afundar um pouco mais rápido e é porque essa linha essa linha que quando ela chega na água ela vai atrasar um pouco o peso entendeu mesmo você bote uma chumbadinha bem pequena aqui bem pequenininha mesmo só para fazer um pezinho no anzol é mesmo assim essa linha ela vai retardar a descida entendeu mas a chumbada é só no caso se você for usar tiver muita correnteza correnteza entendeu muita correnteza mesmo que não dê para você jogar de trabalho para você lançar tá é que a linha vai ficar nadando lá bem mas aí é o recomendável usar assim que um um líder de dois palmos e eu deixo mais um palmo e meio aí no tipo de pronto ela fica aqui mais ou menos os três palmos certo da da ponta da linha de seda e até o anzol ou a isquinha artificial você que escolhe mas é isso gente qualquer dúvida sobre esse sistema você me pergunta valeu